Conhece a solidão Sentir assim um frio de forma estranha Vem pela madrugada ao meu encontro Sentir assim um frio de forma estranha Vem pela madrugada ao meu encontro Cansa-me ver o luar atravessando As ruas da cidade abanada Sombras pelas esquinas vão passando Espojos que encontro na madrugada Sombras pelas esquinas vão passando Espojos que eu encontro na madrugada Fechei meu coração a sete de chaves Rejeitando outras paixões eloquentes Aceio olhar o dia em tuos suaves No longo suspirar de tardes quentes Aceio olhar o dia em tuos suaves No longo suspirar de tardes quentes Na forma de andar de olhos fechados Siga ao longo das ruas Em contramão Nos impulsos da noite dos meus fados Encontro no meu caminho A solidão Nos impulsos da noite dos meus fados Encontro no meu caminho A solidão